Esse anime que eu vou recomendar é um anime um pouquinho mais complicado, que eu ainda não entendi muito bem, então eu vou ler o texto mais ou menos como eu entendi. E quem quiser, por favor, comentar aí embaixo, comenta, pra gente tentar debater sobre esse anime. É Dengoku no Damio, se passa em dois cenários diferentes, mas não fica claro se ocorre em tempos diferentes ou no mesmo tempo. Por um lado temos o Japão pós-apocalíptico, com monstros que pareciam ser derrotados, não, que precisam ser derrotados porque eles devoram humanos. E não são monstros, tipo um urso, na verdade aparece assim um urso. Até porque é pós-apocalíptico, então alguns animais sobreviveram, mas sei lá, era tipo um peixe com vários braços, eram monstros nesse nível. E muitas pessoas juntam pra matar eles, senão eles vão ser comidos. Após o acidente, Kuroko, Kuroko, vê seu irmão sendo devorado, e pra salvá-lo, ela se submete a um procedimento pra salvar o cérebro do seu irmão no corpo dela. Quando seu irmão acorda, ele tá no corpo da irmã, e todo aquele grupo desapareceu. Ele não deixa rastro, ele acorda, ele tá sozinho naquela cidade. Assim ele começa a sua jornada, tentando encontrar o pessoal. E a única referência que ele tem desse pessoal é uma foto que a irmã dele tirou do grupo. Tanto é que o líder, ele tem a foto do líder e a foto do médico, que tava fazendo parte do grupo. Durante esse caminho, ele conhece Maru. Kuroko recebe a missão de levar o para o chamado paraíso. E assim eles viajam juntos, tentando encontrar esse paraíso e sobrevivendo aos monstros. No outro cenário, temos um grupo, que é uma escola de autotecnologia, onde as crianças têm aulas com robôs e recebem refeições todo dia, têm uniformes limpos, têm cama pra dormir, enfim, é bonito. No entanto, nem tudo é bonito, pois fica subentendido que elas estão ali por um experimento. Temos diretores, cientistas e até uma mãe robô que conduz o experimento nas crianças. Mas essa parte do conduz o experimento direto nas crianças não é tão explícito, então é tipo assim, meio que por cima. As crianças sempre perguntam o porquê daqueles muros. Lembra muito uma escola rodeada de muros, que lembra muito aquele anime do Attack on Titan. E sempre que ele foi dito, que ali pra frente não tem nada. Só que teve uma vez que tem uma menininha, que parece que cada criança tem um poderzinho. Não ficou muito subentendido, são só algumas. Mas ela é cara de pau e falou pra diretora, falando assim, o que que tem ali depois desses muros? Tem vida? E a diretora responde, sim, tem vida. Tem outra coisa a partir desses muros. Então, fica aquele assento de interrogação, aquele gatilho do tipo assim, interessante, né? As crianças sempre perguntam o porquê daqueles muros. E sempre lhe foi dito que não há nada ali. Tudo ali é o próprio inferno. E isso foi sempre falado pra eles. Mesmo assim, algumas crianças tentam desbravar além daqueles muros. Esse além de desbravar além daqueles muros, fica muito... Não vou entender, tipo assim, ficou um pouquinho meio que subentendido que eles ao mesmo tempo querem, só que eles têm medo. Mas, tipo, quando alguns conseguem, eles acham que aquilo é só parte de um experimento ou parte de algum teste que eles são obrigados a fazer. Então, eles continuam. E a gente sempre fica naquilo. Tá, e esse final? O que que quer dizer? Entende? Tá passando nos dois mundos. Vocês são os mesmos. Vocês são os mesmos que se apareceu num outro. Enfim, quem souber responder? Eu tô com muita dúvida. E eu vou deixar um spoiler aqui. Aqueles dois que escaparam, são os mesmos que a menina que tava morta e o cara era médico? Sabe? A menina da orelha. Enfim, quem souber responder aí, pelo amor de Deus, me fala, porque eu tô uma curiosidade da pega, porque, tipo, ela não demonstra porque ela tá dando em fachada, mas eu entenderia o amor por ambos. Entendeu? E... Não sei, é paranoia da minha cabeça. Quem sabe é isso. Mas se vocês gostaram, deixa aí o like, comenta, quem souber, e joinha. Ajuda bastante. E aí E aí E aí